BRUSH RUSH RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de criação de mais uma Thumbnail imonetizável da série do Tenente Patriota e Tobe, desenvolvida pelo Leonardo Amaral do canal Rabisco e o canal da Sociedade da Virtude. E como você que já acompanha esse canal há um tempinho sabe que durante esses 10 minutos que temos juntos não vamos nos ater simplesmente a comentários sobre essa arte aqui ou aspectos técnicos de camadas de Photoshop, a gente já fez isso várias vezes, o papo aqui vai muito mais fundo. Ainda assim, foi justamente algo que aconteceu durante esse trabalho que me inspirou a falar sobre algo que muitos iniciantes sofrem bastante na pintura digital. Muita gente fala que tem problemas pra escolher as cores ou como faz pra escolher a cor certa e é quase como se fosse necessário virar uma chavinha na nossa cabeça pra engatar uma marcha diferente que vai permitir um movimento mais livre com questão a essa escolha. Pra você sair dessa agonia aí que é tipo, que cor que eu coloco aqui? E lógico que isso vai amenizando, mas sempre vai haver um certo desconforto ali na hora de escolher as cores. Especialmente se você tá tentando fazer algo um pouco diferente do que você normalmente faz, o que é excelente, né? Mas pra gente chegar nesse lugar aí, eu acho que eu preciso invocar o Magritte, o pintor surrealista belga que fez aquela tela chamada A Traição das Imagens. E nesse quadro ele escreveu assim, Isto não é um cachimbo. Aí você fica, né? Poxa, o maluco é do surrealismo, tá fazendo umas loucuras de propósito ali, né? Meu, lógico que é um cachimbo, né, mano? Você é doido, as ideias. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, parece que parte do que faz a linguagem funcionar é que a gente assume uma correlação muito forte entre as representações e o mundo. E as coisas se misturam tanto que às vezes parece que elas são intercambiáveis, né? Mas é óbvio que isso não é verdade, porque a pintura de um cachimbo não é um cachimbo. É só uma representação, não é mesmo? A foto de alguém não é esta pessoa, é uma foto dela. Entender isso de verdade pro pintor é meio que compreender que o seu trabalho é onde criar uma ilusão, de subverter os sentidos, de convencer a percepção, de saber que existe ali uma traição nas imagens. E quer saber? Acho que dá pra gente ir um passo além. A gente poderia tentar ser ainda mais ousado que o Magritte? Meio megalomaníaco, mas eu acho que a gente poderia pintar uma tela inteira de uma única cor, sei lá, laranja, e escrever na tela, isto não é laranja. E aí, isso faz sentido pra você? Poderia ser que também existe uma traição nas cores? E que um quadro laranja não seja laranja? Mas pra gente começar a falar sobre cor de uma forma um pouquinho mais profunda, a gente vai ter que separar dois termos aqui. O primeiro é cor local e o outro é cor percebida. Pra você entender essa diferença, vamos fazer um experimento de imaginação aqui? Imagine uma porta de madeira na sua frente, com uma maçaneta de metal escuro. Você abre a porta e entra em um quarto espaçoso e vazio. O teto é bem alto, mas é na verdade coberto por uma grande superfície translúcida ali, e dá pra ver que tem luzes acesas atrás desse gel. Assim o quarto fica perfeitamente iluminado e quase não há sombras no chão pra você ver. Também não tem janelas, mas o quarto é muito fresco. E lá na frente, preso à parede, na altura dos seus olhos, o retângulo laranja com um texto em preto. Isto não é laranja. Agora as luzes se apagam. Qual é a cor do quadro laranja numa sala completamente escura? Dependendo de como você tá pensando sobre cores, de forma mais relativa ou objetiva, você pode dizer que a cor agora que o quarto tá escuro é preto, porque tá tudo preto. Ou que independente da luz estar apagada, ele ainda é um quadro laranja. E as duas respostas estão certas, né? E é exatamente essa a diferença de cor local e cor percebida. A cor local é o que veríamos se o quadro estivesse iluminado com uma fonte de luz neutra, sem a influência de outros reflexos e cores do ambiente ali. Nessas condições o quadro realmente parece laranja, e é dessa percepção que identificamos e nomeamos a maioria das cores. Mas as luzes se acendem de novo, e agora imagine que bem no meio do quadro, um pequeno volume começa a crescer, como uma bolha, ela se expande e cai no chão. Rola até os seus pés, uma esfera laranja. Devido ao formato esférico, a luz que vem de cima vai atingir esse objeto de uma forma necessariamente desigual. E isso vai produzir tons diferentes nessa superfície curva. E agora, existe mais de um tom. Ao invés daquela única face alaranjada do quadro, você tá tendo uma variação de tons ali. Mas mesmo assim, você ainda diria que é uma esfera laranja, não é mesmo? E imagina se não fosse desse jeito. Que absurdo seria que pra cada variação de tom daquela esfera, a gente teria que dizer que cada parte tem uma cor diferente. É como se a gente precisasse isolar essas influências externas pra poder pensar em cores de alguma forma, né? Meio que imaginando qual que é o pigmento que foi utilizado. A gente vê aquela única cor sólida na nossa mente. E isso não parece muito mais como uma representação do mundo das ideias do que do mundo real? Esse meio que é o conceito de cor local. Mas é assim que a gente aprende a pintar no começo, não é? Quando criança, a grama é verde, o céu é azul, o tronco das árvores é marrom. E eu acho que é com essa mentalidade que a gente entra no mundo da pintura digital. E na verdade, conseguir fazer isso é uma capacidade humana incrível, né? De ver um monte de tons diferentes e ainda conseguir identificar uma única cor ali. E por mais que esse tipo de nomenclatura constante pras cores, mesmo que elas variem um monte de formas diferentes, seja útil pra gente viver num mundo e falar sobre as cores de forma mais sensata, na hora de reproduzir uma imagem, não dá tão certo. Vamos continuar o nosso experimento mental. O mesmo quadro laranja, por exemplo, iluminado somente pela luz da lua, o teto sumiu, puff, ficaria muito menos saturado, não é? E provavelmente uma cor mais fria e muito mais escura. Mas ainda assim, seria um quadro laranja, não é mesmo? E se a gente acender agora somente uma vela? Teremos partes do quadro muito mais escuras e outras mais claras, as que estão mais perto do fogo e talvez bem mais saturada e mais quente. Agora o quadro tá tendo variações de tom que vão do azul pro laranja, pro vermelho e ainda assim seria um quadro laranja, não é? No geral, estamos todos um pouco presos nas cores locais. E faz sentido, né? A gente aprende a pensar dessa forma, a usar as palavras dessa forma, a usar a cor como forma de representação no mundo. E pra pintar e simular os efeitos de luz e sombra, você vai ter que pensar na cor percebida. Em toda a variedade malucas de tons que realmente percebemos com os olhos. Metade do esforço parece que é pra enxergar de verdade e ao mesmo tempo desligar um pouco a mente. Aí sim você vai conseguir pintar uma pele de tons claros com verde e laranja, porque você não tá mais caçando a cor local, procurando pelo lápis de cor que tem a cor certinha, mas tá indo pelas cores percebidas. Vai ficar muito mais intuitivo iluminar uma roupa vermelha, como a do Tenente aqui, com roxo e azul, ou pintar um objeto branco, como os olhos dele ali, contudo, menos o branco absoluto. Você precisa fazer essa transição onde as cores já não são mais os seus nomes e classificações constantes e ideais, mas uma variedade ululante ali de influências determinadas por todo tipo de contexto. Às vezes a época do ano produz no céu uma influência atmosférica que faz o entardecer tão diferente. E na sua próxima viagem, talvez você vai reparar no quanto o céu impacta as cores de um chão de terra e vai ver roxo e azul nas sombras. Mas nem ouse falar desse mundo enorme de percepção diferente, porque vão te achar meio estranho. E o pessoal vai falar, onde roxo? Tem roxo nenhum aí, o chão é amarelo, laranja, sei lá. Eles vão ficar insistindo na percepção das cores locais. É muito difícil fazer uma pessoa que não tá com o olho aberto pra esse mundo perceber isso, é muito complicado mesmo. E é nesse sentido que eu acho que o Magritte tava mais do que certo. Há sim uma grande traição nas imagens e nas cores também. Na verdade, em tudo que tem a ver com a visão e a percepção. Então, ao invés de você ficar caçando qual que é a cor certa, eu acho que o que você precisa é pensar um pouquinho menos e observar um pouquinho mais. E eu acho que no longo prazo isso vai acabar diminuindo um pouco essa sua agonia na hora de escolher as cores. Ah, e lembre-se, isto não é um cachimbo. E esse é o nosso resultado, pessoal. Muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Tem algum outro assunto, alguma outra dúvida que possa servir de tema pra gente conversar no próximo vídeo? Deixa nos comentários aqui pra mim também. E a gente se vê lá, galera. Muito obrigado, valeu e falou! Tchau, tchau!